Notícia a toda hora, oferecimento, rafé, ferro e aço, telhas metálicas para a sua obra, rapidez e qualidade pra você. Bom dia, a partir de agora, notícia a toda hora. Já imaginou ter acesso a um guia de casamento para ajudar nas dúvidas da preparação das festividades? A ONG Proteste, Associação dos Consumidores, publicou um guia virtual de casamento com 50 páginas. A publicação aponta possíveis armadilhas e dá dicas e orientações para que os noivos evitem transtornos. Os interessados podem fazer o download do guia através do site que aparece aqui na sua tela. Outras informações você confere no nosso site, alterosa.com.br barra Zona da Mata. Tem também a nossa página no Facebook. Mande sua sugestão de pauta no nosso WhatsApp, 9934 3420. Notícia a toda hora, oferecimento, rafé, ferro e aço, telhas metálicas para a sua obra, rapidez e qualidade pra você.